Não basta, você basta! Vocês! Quero ouvir! Eric Stanley em São Luís Grande performance do reggae raiz Winners e outros vêm novamente Culture segue para Paris O reggae cruza os continentes Miami é a esquina da conexão Estados Unidos, Canadá, Oriente África, Europa, Brasil e Japão O reggae voa pelo mundo Nas censas do avião O reggae viaja Subindo ao céu, rolando no chão O reggae voa pelo mundo Nas censas do avião O reggae viaja Subindo ao céu, rolando no chão Solidão na estrada Amor perdido em vagas Botas, escalas remota Destinação Ainda há uma longa jornada Que se seguiu A que se cumprir a missão A tribo roda a jamaica E cruza a ilha em toda sua estrada A tribo roda a jamaica Muitas pedras na bagagem, segue viagem pro Maranhão Entra nas entranhas do Nordeste, e rasga catinga cerca do sertão Levando mensagens pelo agreste, lembra as passadas de Lampião O reggae é apenas entretenimento, mas pode libertar mentes e almas Dança e música com sentimento, rolando sem ódio, rolando sem trauma Não basta ser rasta, é preciso ser puro o seu coração Não basta ser rasta, não, pra obter graça é preciso perdão Não basta ser rasta, é preciso estar certo da convicção Não basta ser rasta, não, é preciso ser justo em sua razão Reggae keep flying, on the wings of the lights, going around Reggae keep flying, that in the sky roll it on the ground Reggae keep flying, on the wings of the lights, going around Reggae keep flying, that in the sky roll it on the ground Reggae keep flying, that in the sky roll it on the ground O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão O reggae voa pelo mundo O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão Reggae keep flying, on the wings of your lives, going around Reggae keep flying, touching the sky, rolling on the ground Reggae keep flying, on the wings of your lives, going around Reggae keep flying, touching the sky, rolling on the ground Reggae keep flying, on the wings of your lives Obrigado.